Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, o karma da felicidade fingida. A felicidade fingida é algo muito presente nas redes sociais e nós vamos ver qual a consequência disso, quais os problemas que isso tem para a pessoa, para o indivíduo, para as pessoas à sua volta, a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento de cada um. Então, para falar sobre isso, vou me apresentar primeiro. Sou economista da saúde e espiritualidade, apesar de eu ter feito a faculdade de psicologia, na verdade, todo o meu trabalho é com base no estudo do yoga, da meditação, dos processos terapeutas, da alimentação saudável, porque eu trabalhei 10 anos com o professor Hermógenes, referência na yoga terapia no Brasil. Sou professor assistente autorizado de ashtanga yoga por Lino Mieli, referência histórica no método de ashtanga e sou ordenado na tradição do Zen pelo pai do mindfulness, Thich Nhatan. E para começar a falar, eu vou usar como referência a Susan David, que é professora da Harvard Medical School e também psicóloga. Ela escreveu um livro que trata sobre esse tema, dessa questão. E o livro dela se chama Agilidade Emocional. E um dos problemas que ela começa a desenvolver, o início do livro, é sobre essa questão da felicidade forçada, uma sociedade que está trabalhando nessa questão da self-feliz, das situações para mostrar para os outros. E nesse momento elas estão aprofundando o próprio sofrimento, estão deixando de ver questões fundamentais ou escondendo, jogando para baixo do tapete questões importantes, questões fundamentais. E cada vez mais, por causa dessa questão das redes sociais, essas questões, o próprio entendimento emocional é deixado para o segundo plano. Então, aqui ela fala dessa questão da cultura da felicidade. Achei essa foto bem interessante. A imagem de que é o que a gente mostra para as redes sociais, o que a gente mostra para a cultura à nossa volta e a ideia de que existe uma outra personalidade, outras questões acontecendo por detrás. Então, eu queria explorar um pouco esse tema com vocês, até trazendo aqui duas imagens também, reproduzindo essa mesma ideia, por exemplo, de alguma experiência que eu tenho nesse assunto, de uma pessoa, por exemplo, que não desenvolveu o processo de autoconhecimento, vou dar um exemplo aqui, claro que não vou citar nome, preservando aqui a identidade da pessoa, mas como exemplo, a pessoa passou por um processo de separação e no processo de separação, essa pessoa foi para as festas, foi se envolver rapidamente com outras pessoas, e foi escondendo a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento dela. Uma pessoa que tem o hábito de mentir para os próprios terapeutas. Era uma pessoa que tinha, por exemplo, passado por quatro terapeutas e ela tinha mentido para cada um deles, até nessa questão da aceitação social. Quando chegava próximo da questão, que ela percebia que tinha a questão da tristeza, a questão dos problemas emocionais dela, quando o terapeuta se aproximava, ela terminava, interrompia, pulava para outro terapeuta. E que em todos os terapeutas que essa pessoa chegou a trabalhar, ela tinha uma situação de mentira, de ocultar coisas, de ocultar inverdades, por exemplo, uma questão de agressividade que essa pessoa tinha, muito latente nas relações dela, uma pessoa muito agressiva, ela escondia isso. E chegava a mentir mesmo, a criar uma condição de mentira, que se agravou muito no momento da separação dessa pessoa. A pessoa, então, começou a mentir muito, contando histórias, inventando coisas sobre o parceiro, inventando coisas sobre a outra pessoa. Então, uma condição mental muito danosa. Mas, nas redes sociais, essa pessoa aparenta como sabedoria, felicidade, uma suposta alegria, a coisa das festas, a coisa da música. Mas, lá dentro, um grande sofrimento. E aí que a gente vê que a pessoa vem, numa situação de subida e descida, de um descontrole emocional constante. A vida dela é essa, então, assim, é constante a relação complicada com parceiros, depois sucessivamente. A questão do descontrole emocional, os momentos muito profundos de depressão e de dificuldade. E isso, então, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é um exemplo que é o que a autora trata no livro. Essa questão, então, de como para a sociedade a gente vai nessa demonstração de felicidade. Então, nesse caso especificamente, a pessoa fala, agora estou livre, estou solteira novamente, estou feliz. E aí a gente vê que a pessoa, na verdade, toma um caminho externo. Então, festas excessivas, selfies, demonstrando que agora a felicidade está na bebida, a felicidade está... Nunca fui tão feliz antes com essa nova pessoa que dura alguns meses. E aí vai numa sucessão de tropeços, tropeços, tentando alcançar essa felicidade. E será que muitos de nós, muitas vezes, podemos entrar nesse caminho, né? Então, a questão principal para esses momentos onde a gente entra nessa situação de emoções não muito tranquilas, as emoções, é um processo de autoconhecimento, o processo de entender, de validar as emoções. Então, eu quero sugerir para vocês um livro, que é um livro, um livro, não, desculpa, um filme, Um Lindo Dia na Vizinhança, que conta a vida, a história do Fred Rogers. Eu acho que vale a pena assistir, principalmente, as partes que o Tom Hanks faz o personagem, para que vocês conheçam a figura do Fred Rogers, de como era importante, como é lindo, essa coisa do desenvolvimento do olhar interior. O quanto é possível a gente ser uma pessoa mais tranquila, que reconhece melhor as próprias emoções, que sabe lidar com ela. Não que a gente não vá sentir raiva, não que a gente não vá sentir tristeza, não é que a gente não vá sentir ódio, mas que a gente vá criar maneiras de falar no livro, nesse filme, fala muito sobre isso, falar sobre as emoções, que a gente possa entender, expressar essas emoções, reconhecer essas emoções. Então, fica aqui a sugestão, é um filme belíssimo, para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, é um filme obrigatório. Vale a pena conhecer a história do Fred Rogers. Então, voltando ao livro, que é o que a gente está usando como estrutura, ele sugere, na sua conclusão, na sua direcionamento, quatro etapas no processo terapêutico, que é muito o que a gente faz na terapia online também, e se guia nessas quatro etapas. A gente faz alguns processos um pouquinho mais detalhados, mas essas quatro etapas estão muito bem divididas, que é o trabalho dessa professora de Harvard. Reconhecer as emoções, então, um trabalho de entendimento, de reconhecer as emoções, por isso que o filme que eu citei é muito válido nesse primeiro sentido. Desenvolver uma condição de meditação do observador, saber desenvolver, através da meditação, o papel do observador, saber olhar, olhar melhor para as próprias emoções, entender melhor as próprias emoções. Você vê que é um caminho contrário das festas, da demonstração de alegria, é um caminho de olhar melhor para aquelas emoções, entender melhor, é um caminho de olhar para dentro, de sabedoria interior, de reconhecimento interior, desenvolver esse saber, esse conhecer sobre si próprio. Depois, identificar os porquês, entender melhor o que está por detrás, quais são as intenções daquelas emoções, quais são as intenções que nos movem, quais são os nossos principais porquês, e aí a criação de novos hábitos, novas estruturas que vão nos ajudar a guiar em uma nova condição. na questão do karma que eu coloquei é a consequência do exemplo que eu acabei dando. Quando a gente acaba indo muito para essa demonstração de felicidade, nós entramos nesse modelo de montanha-russa onde as nossas emoções ficam descontroladas. E quando a gente faz o caminho contrário, que não é essa preocupação com essa felicidade para o externo, mas uma busca maior para essa questão de reconhecimento da nossa verdade, das nossas emoções, mesmo que não sejam boas, isso que eu estou dizendo, nem todos nós vamos sentir emoções boas o tempo todo. Então, que nós possamos reconhecer essas emoções e aí, através desse reconhecimento, fazer entendimento, fazer sabedoria, fazer o desenvolvimento, o crescimento e aí sim, a poder atingir alegrias mais maduras. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e segue o canal, acompanhe o trabalho porque eu tenho certeza que você tem bastante coisa para aprender com todo o conteúdo que é ali disponibilizado e a gente aqui também aprender com você. Um grande abraço. Até mais. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto